O que um grande escritor nos diz como dicas? Horácio Quiroga. Decálogo do perfeito contista. Foi publicado em Buenos Aires em 1927. É o Uruguai Horácio Quiroga. Eu gosto muito dos contos dele. Os latino-americanos são fantásticos. Só de falar em Jorge Luis Borges, que para mim é o maior escritor aí. De todos. O que o Horácio Quiroga diz aqui como decálogo? Aí depois a gente entra no projeto literário. São dez dicas também. Recomendo esse livro aqui fortemente. Que ele dá as dicas e grandes escritores comentam as dicas também. Comentam as dicas. Dizem se concordam com elas, se não concordam. Primeira dica de Horácio Quiroga. Crê num mestre. Paul. Edgar Allan Paul. Malpassan. Esse eu não conheço muito, tá gente? Kipling. Edward Kipling. Tchekov. Grande. Já falamos nele aqui, o russo. Crê num mestre como na própria divindade. É a primeira dica do Horácio Quiroga. O que que isso conversa com tudo que nós estamos falando aqui sobre dicas aqui para escritores iniciantes? O Hemingway também falou nisso, né? Não, não sei se ele falou. Mas o Quiroga aqui falou. É a primeira dica dele. Crê num mestre é interessante. Tenha um ideal. Aquele escritor ideal que você gosta, que você ama. A primeira dica do Hemingway é que esteja apaixonado, né? Que você lê as histórias dele apaixonado. Esses escritores são seus mestres. Mestre da escrita, tá? Não mestres de outras religiosas ou de outras áreas. Mestre da escrita. Tenha um mestre literário e creia nele como se fosse uma própria divindade. Ele citou Paul aqui, né? Paul e Tchekov. O Paul é um dos meus mestres que eu sigo, tá? E ter esse mestre significa que nós vamos tentar trilhar caminhos parecidos, ler o que já foi escrito por esses mestres e tentar trazer algumas ferramentas deles para as nossas próprias histórias. Essa é a primeira dica. Tenha referências. Olha, meu gênero é tal e eu gosto de tal pessoa. Pense aí. Qual o gênero que você mais gosta? Tá. E quem é um grande escritor desse gênero? Esse é o meu mestre. Esse vai ser o meu mestre, é esse que eu vou seguir. Vou ler livros dele, vou analisar as histórias dele, vou tentar escrever parecido com ele. Tenha os seus mestres. Não necessariamente mestre de professor, como na função que eu estou nesse momento aqui, né? Não é o mestre professor. O professor apenas ajuda a trilhar os caminhos, mostra os caminhos. Nós estamos falando de mestres da escrita, né? Mestres da escrita literária. Tem os mestres da escrita literária. Segunda dica do Quiroga. Crê que a tua arte é um cume inacessível. A arte é inacessível. Bem na linha que a gente falou da Clarester Spector, né? O indizível. A literatura acontece no indizível. Aquilo que não deve ser dito. Aquilo que não consegue ser dito, né? O Quiroga também diz. A tua arte é inacessível. Creia que a tua arte é inacessível. Não sonha dominá-la. Quando puderes fazê-lo, conseguirás sem que tu mesmo saibas. Aquela linha, né? Não pense que você é. Saiba que você é. Você vai conseguir sem saber. Nós vamos ter que ver um pouquinho mais rápido para a gente ver os outros conteúdos. Mas fica a referência decálogo de Horácio Quiroga, tá? São dez dicas. A terceira. Resiste quanto possível à imitação. Mas imita se o impulso for muito forte. Não tente imitar os outros. Mas imite um pouquinho, se não conseguir. Mais do que qualquer coisa, o desenvolvimento da personalidade é uma longa paciência. Ele diz aqui para resistir à imitação. Quanto à imitação, eu vou abrir um parêntese aqui para apresentar um livrinho aqui muito legal. Que é do Austin Kleon. Não sei se é americano, inglês, quem é esse rapazinho aqui. É bem novinho. Wall Street Journal é lá dos Estados Unidos. Participa do TEDx, se inscreve lá no The Economist. Austin Kleon é um rapazinho bem novinho. E ele escreveu um livro que se chama Roube como um Artista. É um pouquinho... Está vendo que todas as regras são altamente contestáveis. Um pouquinho contra aqui o que o Quiroga fala, né? Resiste à imitação. O próprio título do rapaz aqui, ele diz, Roube como um Artista. A ideia dele, que ele faz aqui, ideias em cartoons, charges, é bem interessante esse livro, para despertar um pouco a criatividade, é dizer que tudo o que nós produzimos acaba tendo referências anteriores que nós. Inconsciente ou conscientemente, né? Então, você acaba roubando, entre aspas, a ideia de outro artista. Roube a ideia do artista, mas não no sentido de imitá-la, propriamente dita, como o Quiroga diz, né? Resistir à imitação. Mas transformá-la. Transformar a ideia do artista alheio, né? Roube como artista. Não imitar. A imitação, não. Temos diversas questões de plágio aí, no meio literário, inclusive. Olha, tal personagem é tão igual ao meu, né? É parecido. Mas muitos não são plágio. Muitos, o escritor se apropriou da ideia e a transformou, a adaptou com novos contextos, novas questões, né? Então, não necessariamente é um roubo, né? É um roubo, entre aspas. Você se apropria. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A lei de Lavoisier, né? Então, é transformar as questões. Transformar as histórias em novas, né? Quarto. Nutra, nutre uma fé cega, não na tua capacidade para o triunfo, mas no ardor com o que desejas. Ama tua arte como amas tua amada, dando-lhe todo o coração. Aqui é bem, dispensa comentários, né? Ama, ama tua, na linha do Hemingway também, né? Ama de paixão a tua história para escrevê-la. Quinto. Não comece a escrever sem saber. Desde a primeira palavra, onde vais? Aqui é legal. Esse aqui, ela vai até parar um pouquinho, tomar uma água e conectar um pouco com o nosso método aqui de produção literária. Olha que interessante a dica do Quiroga. Não comece a escrever sem saber desde a primeira palavra aonde você vai. O seu caminho deve estar traçado. A tua história deve estar planejada e traçada. É tudo o que nós falamos aqui no programa de produção literária, que é seguir um método de planejamento de enredo. Tem um plano de planejamento de enredo, um plano de construção de personagem, a história base da personagem, para que daí sim, depois que você pesquisar tudo isso, você vá sentar e sair o texto bruto, mas já com o caminho já traçado. Desde a primeira palavra, o caminho já está traçado. É o conselho, olha só, do Horácio Quiroga, conversando aqui com o nosso programa de produção literária, em gênero e número grau. Tenha o planejamento. Não escreva criativamente. Vou sentar e vou escrever. E aí as ideias vão vir. Não, tenha um planejamento sólido. O Quiroga diz mais. Num conto bem feito, as três primeiras linhas têm quase a mesma importância das três últimas. Já é uma nova dica bem interessante também. A importância do início para capturar a atenção do leitor e do final para fazer o fechamento todo do conto. As três linhas são tão ou mais importantes do que as três últimas. A importância do começo, de iniciar bem um conto e de fechar bem um conto. A sexta dica, se queres expressar com exatidão essa circunstância, é lhe dar um exemplo. Se queres escrever sobre isso. Desde o rio soprava um vento frio. É o que você quer escrever. Não há na língua dos homens mais palavras do que estas para expressá-la. Uma vez senhor das tuas palavras, não te preocupem em avaliar se são consoantes ou dissonantes. Confiar um pouco na intuição. Apesar de você ter o planejamento todo bem feito, a hora que você escrever, confia que as palavras que você escolher serão bem escolhidas. Desde o rio soprava um vento frio. É isso que tem que ser dito. E com poucas palavras, conciso também. Sem muitos enfeites, sem muitos deleites. E aí, sem os deleites, aí já vem a dica sete. Não adjetiva sem necessidade. Não floreie demais o conto. Se tem que dizer isso, diga sem floreios. Não adjetiva sem necessidade. O King também fala isso. Ele não gosta muito dos adjetivos e dos advérbios. Não adjetiva sem necessidade. Por serão inúteis as rendas coloridas que venhas a pendurar no substantivo débil. Então, se as suas palavras principais, o substantivo aqui no caso anterior, o rio, o próprio rio, ele é débil, você não conseguiu dizer ele com as palavras que deveriam ser ditas, nenhum adjetivo do mundo vai o corrigir. Então, confia mais no substantivo do que nos adjetivos. Se dizes o que é preciso, o substantivo sozinho terá uma cor incomparável. Mas é preciso bem achá-lo. Oito, nove e dez, né? Concluindo aqui. Oito. Toma teus personagens pela mão e leva-os firmemente até o final, sem atentar-se não para o caminho que traçaste. Não te distrai vendo o que eles não podem ver ou o que não lhes importa. Arma de Tchakov aqui, ó. Se preocupe só com o que interessa para os seus personagens. Tome os personagens pela mão e siga o que interessa saber a eles. Não se distraia no meio do caminho. Arma de Tchakov. Se coloca uma arma na mão do personagem, ele vai ter que atirar em algum momento. Não abusa do leitor. Não abusa do leitor. Se descreve alguma coisa, use, né? Um conto é uma novela depurada de excessos. Entra a etapa da revisão. A importância da revisão final. Corte os excessos. Escreva, 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 escreva e depois faça uma revisão tirando todos os excessos. Cortando, revisando, fazendo arrezamentos, melhorando as frases. Depure os excessos. É a depilação textual. Pegue um presto barba e depire o seu texto. Considera isso uma verdade absoluta, ainda que não o seja. Nove. Nona dica. Não escreve sobre o império da emoção. Deixe-a morrer. Depois a revive. Olha que interessante, né? Paradoxal. Não escreve com forte emoção. Não está dizendo que não é para usar a emoção. Deixe a emoção de lado. Depois a reconstrua e a reviva. Com um fingimento, como o Fernando Pessoa falou agora há pouco, quando nós falamos dele, né? Que a escrita é um fingimento. Deixe a sua emoção, a sua dor ali de lado. Não escreva enquanto você está com aquela dor. Deixe ela descansar. Deixe ela morrer, que ele diz aqui. E depois a revive, a reconstrua. Mas já vai ser um fingimento. Não vai ser a própria emoção que você sentiu. Na teoria belíssima do Fernando Pessoa. Não é. É uma nova dor. Mas é uma dor recriada, revivida, reimaginada, reconstruída e uma nova história. Com a sua emoção. É a sua emoção e não é. Esse é o grande paradoxo. É uma nova história. Nova história. Se és capaz de revivê-la tal como a viveste, chegaste na arte à metade do caminho. O Fernando Pessoa estava dizendo que um dos dilemas dele é isso, né? Como fazer esse fingimento acontecer? O sentimento dele torná-lo que é a verdade? Torná-lo um fingimento por meio da literatura, né? Uma das ferramentas principais da literatura seria o fingimento? A mentira, entre aspas? Talvez, né? Da ficção, sim. O décimo decálogo de Quiroga. Ao escrever, não pense em teus amigos, nem na impressão que tua história causará. Conta como se teu relato não tivesse interesse senão para o pequeno mundo dos teus personagens. E como se tu fosses um deles. Pois somente assim obtens a vida num conto. Ou seja, entre de corpo e alma no conto. Escreve pensando no seu cenário, no seu personagem, no seu conflito, no seu clímax. Esquece tudo ao redor. Eu lembro, eu sou jogador de xadrez também, há muito tempo que eu não jogo, né? Mas o xadrez é um jogo que te toma completamente. Você senta numa mesa para jogar xadrez, é o tabuleiro, o adversário, você, as peças e acabou o universo. O mundo acabou. Não existe mais nada. Existe só aquela guerra simulada do xadrez. Que simula a própria vida, né? Os avanços, os retrocessos, as peças. Cada uma significa o seu controle emocional, o autocontrole. Como você lida com as perdas e ganhos. E o mundo acaba ali no xadrez. No livro é a mesma coisa. Quando eu sento para escrever, eu fecho as portas ali da biblioteca e digo, estou escrevendo. Não perturbe, estou escrevendo, né? E coloca a minha música, nós vamos falar um pouquinho da importância da música. E escreve totalmente imerso na sua história, com os seus personagens. Esquece do resto. Esse foi o conselho do Quiroga. Esse é o que eu mais concordo, de gênero, número grau, que é o décimo, muito bonitinho. Fica como referência para vocês pegarem, então, o decálogo do prefeito contista. E terem aí uma referência boa como dicas. Além desses dois grandes autores, Hemingway, que a gente falou do decálogo dele, e do Quiroga, que acabamos de falar do decálogo dele. Eu citaria como recomendação de bibliografia para acesso aos escritores iniciantes, escritores que já estão andando, e até escritores experientes, um terceiro livro, que é, eu já falei, mas vou refalar dele. Que é o Cartas a um Jovem Escritor, do Mários Vargas Llosa. Que é espetacular. Uma pena que eu não consegui trazer ele. Fica numa próxima aula aí, a gente comenta sobre ele. É muito espetacular. Cartas a um Jovem Escritor, bem pequenininho, do Mários Vargas Llosa. Ok?